Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Betalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui na Prosa para trazerem as suas experiências de vida e os seus conhecimentos. E olha a Prosa que nós estamos trazendo hoje. Ação sem conhecimento destrói valor. No mundo dos negócios, ações tomadas sem conhecimento adequado podem levar à destruição de valor e ao comprometimento do sucesso de uma empresa. Tomar decisões precipitadas, baseadas em suposições ou intuições, pode resultar em perdas financeiras, danos à reputação e falta de sustentabilidade a longo prazo. O conhecimento é a base para uma gestão empresarial eficiente e bem-sucedida. Empreendedores e líderes devem buscar constantemente atualização e aprendizado, compreendendo as nuances do mercado, as tendências da indústria e as necessidades dos clientes. Somente com informações sólidas pode-se identificar oportunidades e mitigar riscos. Além disso, o conhecimento fortalece a capacidade de inovação, promovendo o desenvolvimento de produtos e serviços diferenciados, que agregam valor ao negócio e encantam os consumidores. É essencial que as empresas incentivem uma cultura de aprendizado contínuo, investindo em treinamentos, parcerias estratégicas e na valorização do conhecimento interno. Ações embasadas no saber garantem o crescimento sustentável, a adaptação às mudanças do mercado e a construção de um futuro promissor para o negócio. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Betalha, onde a educação e os negócios caminham juntos. E eu teria o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Luciano Pinho. Olha só que honra e orgulho receber aqui na Prosa com Betalha o Luciano. Luciano, meu caro, seja bem-vindo. Obrigado, Betalha. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui falando com você. Aliás, proseando, como mineiro, gosto de uma boa prosa. E espero aí que a gente possa contribuir para esse belo canal. Bacana, meu amigo. Eu tenho certeza, sim, que você vai contribuir. E antes da gente seguir em frente e adentrar aí o tema, um tema fantástico que nós vamos trabalhar, vamos explorar, vamos prosear aqui, né, Luciano? Quem é o Luciano? Luciano é um mineiro de 47 anos, nascido em Itanhandu, aliás, na grande Itanhandu, lá no sul de Minas. Casado com a Mônica, pai da Gabi e do João. Engenheiro mecânico, estou há 25 anos no setor automotivo, já passei por diversas áreas, tive também uma experiência lá na China. e estou aí, junto aí na indústria brasileira, tentando contribuir da melhor forma para o crescimento do nosso Brasil. Fantástico, fantástico aí, Luciano. Legal demais. Muito bom. Parabéns pela sua carreira. Muito legal. E antes de nós seguirmos aqui, Luciano, eu vou pedir para o pessoal curtir a nossa prosa, já se inscrever lá no canal, acionar o sininho da notificação, que todo mundo pede, né? Eu também sou obrigado a pedir aqui. Meu caro, contextualiza um pouco esse tema, que é um tema extremamente interessante para a gente compartilhar aqui. A ação sem conhecimento destrói valor. Comenta um pouco sobre isso, Luciano. Pois é, né, Bertalha? A gente, né, o tema falando aí um pouquinho de interação de universidade com as empresas, né? A gente sabe que são dois mundos diferentes, mas que são complementares, né? E quando a gente fala de conhecimento, né, não só das universidades, conhecimento como um todo, né? Eu gosto de falar que o conhecimento, né, o que a gente quer no final das contas? Isso é que a gente quer gerar valor, né? A gente tem conhecimento de um lado e a gente tem ação do outro lado. O conhecimento por si só, sem ação, é dinheiro no colchão. Ele não gera valor. Agora, a ação, sem o conhecimento adequado, ela pode destruir valor. Então, o que a gente sempre precisa buscar, né, nas nossas decisões? O equilíbrio entre conhecimento e a ação, né? Muitas das vezes você não vai ter todo o conhecimento possível para tomar aquela ação. Mas também nas ações, né, você tem que ter um mínimo de conhecimento. Então, eu acho que o nosso objetivo, né, na nossa própria vida, como é que a gente consegue tomar as ações? Um conhecimento necessário para que a gente tenha a assertividade. As ações são rápidas, as ações podem ser mais lentas, mas a gente precisa do conhecimento, né? Que aí, essa interação entre universidade, institutos de pesquisa e a própria indústria, né? Que a gente tenta aí, de uma forma, equilibrar para que a gente gere valor. Maravilha! Fantástico! E você sabe, Luciano, eu gosto muito do Simon Sinek. O Simon Sinek é o homem dos porquês. Então, eu vou lançar um porquê para você. Por que a falta de conhecimento adequado, Luciano, pode levar à destruição de valor em uma empresa? Então, Bertalha, a gente, na tomada de decisões, né, quando a gente vai tomar uma decisão, se a gente toma a decisão com boas informações, ela já tem um risco, né? Porque toda decisão tem um risco. Se a gente toma as decisões sem nenhuma informação, aí vira uma probabilidade. E a probabilidade é uma loteria, né? E, obviamente, dentro dos negócios, dentro das empresas, né, a gente procura sempre ter a maior assertividade possível, porque uma ação mal tomada, ela realmente, ela pode causar um problema sério, né? E o conhecimento vem de diversas fontes. O conhecimento, a própria empresa tem o seu conhecimento, as universidades têm o conhecimento, os nossos, a própria indústria, né, o benchmarking, os parceiros, os concorrentes, enfim. Hoje a gente tem uma rede de informação muito grande, né? A gente lê aí que alguns estudos que mostram que nos últimos cinco anos foram gerados mais de 90% dos dados do que toda a história da humanidade. Então, a geração de dados hoje é muito grande. Cabe aos líderes utilizar isso da melhor forma, porque hoje a gente tem muito dado. Então, também saber onde que a gente vai pegar esses dados, saber como utilizar, e o mundo é muito dinâmico. Eu não vou ter tempo para analisar todos os dados, mas saber onde eu busco, saber a forma de analisar, tomada de decisão rápida, se você tem os dados, isso te aumenta a probabilidade de você ter um acerto. Então, acho que esse é o grande desafio. Como é que eu pego esse conhecimento todo que tem no mundo, cada vez está aumentando, utilizo da forma correta e utilizo de uma forma assertiva, para que a gente possa, obviamente, tomar a melhor decisão. Fantástico, muito legal. E aí, um dos pontos que você mencionou anteriormente, estava muito vinculado à tomada de decisões, embasadas ou não em conhecimento. E aí, quais seriam, ou quais são os possíveis resultados, o Luciano, de nós tomarmos decisões não fortemente embasadas nesses dados que você comentou, e a gente se precipitar. O que isso afeta no mundo dos negócios, Luciano? Bertalha, a tomada de decisão e o mundo real, ele é bem diferente. Você tem decisões que você tem que tomar no próprio dia, naquele momento. Tem decisões que você pode demorar um pouco mais para tomar. A gente está falando de risco, sempre o risco. A gente quer tomar as decisões com o menor risco possível. Então, quanto mais informações, quanto mais embasamento a gente tiver, e é importante que a própria empresa, ela procure sempre ter o seu conhecimento bem disseminado, e de uma forma, até vamos brincar aqui, o Wikipedia, a gente tem o Wikipedia, a gente tem os procedimentos, tem o conhecimento procedimentado, é extremamente importante. A gente pega aí, não num passado tão distante, onde o conhecimento, a gente vê as pessoas com o livrinho no bolso, esse conhecimento é meu. Se eu não disseminar esse conhecimento, eu posso ter um risco aqui de perder o meu emprego. Então, eu vou segurar esse conhecimento, porque isso vai sustentar o meu emprego. Hoje as coisas são diferentes, então vamos lá. Se a gente pensar hoje, máquina de escrever, máquina fotográfica com filme, esse conhecimento hoje já não serve para nada. Então, hoje é muito dinâmico. Então, o que a gente percebe nas empresas? Você tem que disseminar o conhecimento para poder a empresa crescer e você crescer. E é importante que esse conhecimento esteja escrito, disseminado, de uma forma que ele sempre permaneça, e as pessoas que vêm possam contribuir para que façam as melhorias. Então, acho que é importante a empresa realmente ter esse conhecimento disseminado, ter esse conhecimento. Hoje, a gente falando na indústria automotiva, muito na forma de procedimentos, para que a gente tenha esses procedimentos, e sempre busca as informações do mundo. Hoje a gente pega o YouTube. Quando a gente pega o YouTube, eu acho que hoje ninguém mais lê manual de instrução para poder montar um eletrodoméstico. Você vai no YouTube, digita lá, e vê aquele filme, aquilo é uma maravilha. Então, o conhecimento está lá. Então, eu acho que isso é o grande desafio hoje. De novo, aonde buscar, como que eu vou tomar a ação para mitigar risco. Porque toda decisão tem risco. Então, acho que o grande objetivo é transformar esse conhecimento para mitigar o seu risco. Bacana, legal. Aliás, nós estamos na era do conhecimento. Com tanta informação que nós estamos vivendo, logicamente, o ponto crucial aqui, o ponto fundamental, Luciano, é nós identificarmos quais são as fontes corretas, as fontes onde nós devemos beber e, logicamente, as quais a gente deve confiar. E aí me vem uma outra questão. De certa forma, você já deu uma passadinha, uma introdução por ela, mas como é que o conhecimento contribui para uma gestão empresarial eficiente e bem-sucedida, Luciano? Conhecimento, não é, Bertal? Ele acaba sendo, muitas das vezes, uma experiência alheia. E a experiência alheia, geralmente, ela é mais barata do que a experiência própria. Então, se eu pego conhecimento de alguma instituição, alguma empresa que já passou por isso, obviamente, se eu trago isso para dentro da empresa, eu vou sofrer muito menos do que aquela pessoa que foi o desbravador. Mas, muitas das vezes, você é o próprio desbravador. Então, eu acredito muito que cada problema você vai ter como o remédio certo para a doença correta. O conhecimento da mesma forma. Então, muitas das vezes, você já vai para o especialista naquele assunto. Você ganha mais tempo. Outras vezes, você vai para um conhecimento. Quando você quer desenvolver uma nova tecnologia, um novo produto, enfim, algo que seja um pouco mais complexo, você vai para a universidade, porque ela já tem os centros de pesquisa, ela já tem toda uma estrutura por trás disso. Se você quer resolver um problema mais corriqueiro, você já pode ir para um especialista, um consultor, uma própria empresa. Os benchmarks hoje estão cada vez mais comuns em ramos diferentes. Então, isso que é interessante. Às vezes, em ramos diferentes, você tem as soluções. essa parte do conhecimento é justamente isso. Eu acho que hoje é aonde eu vou para buscar, porque o conhecimento está aí. Eu ainda sou da época, e você também na época, da Folha de Papel Almasso e da Enciclopédia Barça, para a gente fazer os nossos trabalhos. Então, a gente ia lá, pegava a Enciclopédia Barça, ia lá, olhava o conhecimento. Hoje em dia, isso é muito fácil. Hoje em dia, a gente tem esse conhecimento. Então, acho que o grande desafio hoje das indústrias é aonde que eu busco de maneira assertiva e de maneira rápida. Então, a gente vai falar também um pouquinho, tentar falar isso um pouco aí no nosso fórum de manufatura, falar como é que a gente faz para buscar isso daí. Tentar algumas coisas que a gente faz, trocar as experiências, mas eu acho que o grande segredo está aí, no equilíbrio. Eu tenho a ação dentro da empresa e eu preciso desse conhecimento. Como eu faço isso e onde que eu vou buscar. Maravilha, meu amigo. Luciano, meu caro, que contribuição fantástica realmente falar aqui sobre conhecimento, que é um assunto que, inclusive, esse canal aqui é um canal voluntário, o grande objetivo dele é disseminar experiência, disseminar conhecimento. De certa forma, as pessoas, quando ouvem você, estão ouvindo uma experiência diferente. Muitas vezes, elas têm até o conhecimento, mas a forma de abordar, a forma de falar normalmente dá uma despertada em algumas coisas que pode gerar uma criatividade ou uma visão diferente e a forma de enxergar as coisas. Luciano, meu caro, nós estamos chegando aqui ao finalzinho do primeiro tempo, da primeira parte aqui da nossa prosa. Nós vamos tomar uma água, um café, vamos chamar a corujinha para ela ir dormir e depois ela volta cantando de novo. Vamos nessa, Luciano? Vamos lá. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Luciano, o Luciano Pinho, que está trazendo uma contribuição a toda a sua experiência, a sua bagagem, o seu conhecimento aí na indústria, falando de conhecimento, falando de destruição de valor, que é algo primordial entender exatamente qual o caminho a seguir, quais obstáculos remover, quais barreiras tirar da frente. Mas vamos lá, Luciano, vou deixar de falar aqui porque o show é seu, nós estamos prozeando, mas o show é seu. Por que é importante que empreendedores e líderes, o Luciano, eles busquem, por que é importante que empreendedores e líderes, o Luciano, busquem constantemente atualização e aprendizado? Bom, Bertalho, a gente até comentei um pouquinho antes, né, na nossa geração de dados, que hoje mais de 90% dos dados foram gerados nos últimos cinco anos, pelos estudos aí que mostram isso. O mundo está muito dinâmico, extremamente dinâmico. Então, se a gente realmente não procurar se atualizar, procurar entender o que está acontecendo, procurar entender as melhores formas, né, não só de gestão, mas tecnologias, enfim, tudo que está acontecendo no mundo, a gente acaba sendo atropelado por ele, né, e realmente, as indústrias, elas todos têm a sua fonte de conhecimento, eu acho que é importante a gente colocar todas as instituições, você pega as indústrias, você pega as instituições de ensino, você pega as instituições de pesquisa, né, enfim, todos têm o seu conhecimento, né, e eu vou de novo, eu tenho que procurar buscar o remédio certo para a doença certa, né, dar uns exemplos aqui, né, quando a gente vai num médico, né, muitas das vezes a gente vai num médico e o próprio médico vira e fala, eu acho que eu vou te mandar para um especialista e você resolve o seu problema rápido, por quê? Você tem um especialista, uma pessoa que estudou anos, que tem uma prática daquilo e ele vai resolver muito mais rápido e, sinceramente, inclusive mais barato, porque talvez você vai pagar uma consulta e você vai resolver aquele problema, então a gente às vezes tem um problema de manutenção, algumas máquinas específicas, é muito mais barato você chamar às vezes um especialista, né, do que você tentar gastar tempo em dinheiro resolvendo aquilo, então como é que a gente faz? Depende do problema, depende da nossa, né, do nosso conhecimento, depende da experiência também, porque a nossa experiência é um conhecimento, eu acho que isso é importante a gente falar, as nossas decisões, elas vão sempre ser baseadas na nossa experiência anterior, né, e também no nosso feeling, isso vai ser sempre, isso não muda, o que a gente quer sempre é, não perca isso, mas procure ter o melhor embasamento possível, porque se você tiver uma grande experiência naquele assunto, você tiver, obviamente, o teu feeling é muito importante, a tua sensibilidade naquele momento, mas se você tiver bem embasado, a tua chance é muito maior de você acertar, você mitiga o risco, então se a gente tiver que dar uma resumida, é nisso, e a atualização, ela é constante, ela é constante, né, e até, Bertalho, eu confesso que, antes da pandemia, eu tinha um paradigma do mundo virtual no sentido de aprendizado, né, eu sempre gostei muito de reunião presencial, continuo gostando, eu acho que o face to face aí faz muita diferença, mas tem reuniões que eu faço hoje, com um número grande de pessoas, né, tem reuniões diárias, que se fosse antes da pandemia, eu confesso que a nossa performance seria muito pior, e que essas reuniões virtuais hoje, rápidas, elas dão mais foco, dão assertividade, então eu quebrei o próprio paradigma meu sobre a educação, a própria educação, a distância, a educação virtual, não que ela vá substituir, eu acho que alguma coisa, algumas coisas ela não vai substituir nunca, mas espera aí, se eu consigo utilizar ela bem, por que não utilizar? Então eu acho que a própria pandemia, ela quebrou alguns paradigmas, ela foi algo aí totalmente diferente, quebrou alguns paradigmas meus, e a gente tem que se adequar, então acaba sendo uma atualização minha nesse novo mundo, vamos utilizar mais o mundo virtual. O Luciano, e aí, embalando um pouco nesse contexto, quais são os benefícios de compreender as nuances do mercado, as tendências da indústria, e as necessidades do cliente, ou dos clientes? E aí eu queria embalar uma segunda pergunta, de como o conhecimento sólido do auxilia na identificação de oportunidades e mitigação de riscos? Bem, hoje, com esse dinamismo que a gente vive, a gente comentou um pouquinho, eu acho que você tem, obviamente, mecanismos de, tem várias plataformas, simulação, enfim, hoje você tem tecnologia que você pode ter aí simulações e previsibilidade, com uma assertividade muito maior que a gente tinha no passado. mas por um outro lado, o networking, a troca de informações é muito importante. Então, a gente precisa realmente estar muito conectado com os stakeholders como um todo. Então, a gente está falando da cadeia de fornecedores, dos nossos parceiros, a gente está falando dos próprios clientes, a gente está falando também o mercado, vamos dizer assim, os concorrentes, obviamente, dentro de uma relação saudável em termos de compliance, mas eu acho que as informações, elas estão aí. Então, primeiro, o networking é muito importante para você, inclusive, conhecer o que o seu cliente está pensando, quais são as projeções do seu cliente, o que eles estão vendo de futuro, a sua base de fornecedores, o que eles estão enxergando, o que eles estão vendo aí para frente. Então, primeiro, esse conhecimento, a gente precisa colocar isso aí numa tigela e trabalhar muito bem para que a gente faça os nossos planos, para que a gente tenha realmente um plano conectado. Eu não tenho como eu fazer um plano, se eu estou conectado dentro de um ecossistema, não dá para eu fazer esse plano sozinho, eu tenho que conhecer o que o ecossistema está pensando para que a gente faça esse plano alinhado. E isso vai, inclusive, ele vai nos ajudar na oportunidade. Então, vamos lá, a gente está pegando o conhecimento, esse conhecimento, a gente está aí, mas vamos pegar o conhecimento dos clientes, essa troca de informação e também o conhecimento sólido, ele nos ajuda, novamente, a que a gente tenha a melhor tomada de decisão em todos os sentidos. O conhecimento sólido vale uma experiência? Vale ser uma experiência, mas, de novo, essa experiência, ela está dentro da empresa, ela está bem solidificada, esse conhecimento, as pessoas passam, né, Bertal? Então, eu acho que o importante é que as pessoas deixem um legado, deixem um conhecimento para que outras pessoas venham e possam trabalhar nesse conhecimento. Se a pessoa passa e leva conhecimento com ela, a pessoa não vai crescer, aliás, ela não cresceu, talvez, como ela poderia crescer e a empresa não vai crescer. Então, conhecimento é tudo. Conhecimento, na verdade, é tudo. Esse pacote de conhecimento é conhecimento teórico, é experiência, é feeling, é networking, né? A gente pode aqui falar uma série de coisas. Então, a gente vai ter que realmente dosar um pouquinho disso para a nossa tomada de decisões e também as oportunidades. O mundo está aí, basta a gente ficar realmente bem antenado para que a gente pegue a oportunidade certa. Perfeito, maravilha, excelente, excelente contribuição aí nesse quesito, nesse contexto. E aí vem um ponto que eu entendo que seja importante a gente explorar aqui, o Luciano, principalmente pela perspectiva da inovação na organização, porque a partir do momento em que você dá autonomia, que as pessoas têm experiências, têm conhecimentos, e gira isso, trazendo, inclusive, ideias externas, se relacionando. você citou a palavra network, eu achei fantástico, fundamental nesse aspecto. Então, como é que o conhecimento fortalece a capacidade de inovação dentro da organização, Luciano? Bom, primeiro, você tem que criar esse ambiente, você tem que ter um ambiente que permita que as pessoas possam realmente se expressar, você tem que fomentar a criatividade, você tem que estar também disposto a assumir alguns riscos e até ao erro, porque quando a gente vai inovar, o erro faz parte da inovação. Quão disposto eu estou para aquilo ali? Então, você tem que realmente criar esse ambiente, você tem formas de fazer isso, existem algumas receitas de bolo, mas eu acho que primeiro é um ambiente, porque, imagina o seguinte, vamos pegar aí uma pessoa com 20 anos de experiência, ela estudou, ela, quanto que essa pessoa se dedicou para ter esse conhecimento? Quando a gente pega aqui, no caso da nossa fábrica, onde a gente tem mais de 3 mil pessoas, imagina a gente poder somar o conhecimento e a experiência de todas essas pessoas, quando a gente pega esse multiplicador. Então, é extremamente importante eu catalisar esse conhecimento. Como é que eu cataliso? Justamente, primeiro, eu preciso criar esse ambiente, eu preciso ter ferramentas dentro da empresa que permitam que as pessoas possam dar sugestões, e aquelas boas sugestões, elas implementadas, a gente precisa também ter o reconhecimento dessas pessoas para que fomente cada vez mais esse ambiente. E muitas das vezes, Bertano, as soluções, soluções mais complexas, realmente, você tem que ter um estudo maior, alguma coisa um pouco mais aprofundada, mas muitas das vezes as soluções estão dentro da cabeça das pessoas, você só precisa jogar ali aquela sementinha, dá um pequeno empurrão e a coisa sai. Então, assim, esse ambiente, ele é de extrema, de extrema importância, da gente criar esse bom ambiente onde as pessoas possam colaborar, e, de novo, tem muito conhecimento dentro da empresa. A gente está falando em buscar conhecimento fora, é importante, super importante, network, buscar conhecimento fora, mas vamos dar uma olhadinha para dentro? Tem muito conhecimento aqui dentro, vamos pensar que o mundo é aqui dentro, como é que eu faço esse conhecimento sair, como é que eu faço isso realmente virar ação, aí a gente já está falando lá, olha, eu tenho conhecimento, tenho ação, então acho que cabe, principalmente, as lideranças, a que fomentem os grupos para que saiam realmente as ações. Eu tenho experiências aí, várias experiências, onde a gente pensava uma solução muito complexa, uma solução absurda, e aí a gente chama as pessoas que estão no dia a dia, às vezes, oito horas por dia, a pessoa fala, olha só, você já pensou em fazer isso? Aí olha um para a cara do outro e fala, pois é, a gente realmente tem que ouvir. Então, a liderança tem que ter mais ouvidos, sempre mais ouvidos, a gente tem, a gente fala, dois ouvidos e uma boca, porque eu acho que o papel, realmente o papel da liderança é a gente fomentar para que esse próprio conhecimento dentro da empresa, a gente consiga também catalisar isso de uma forma que gere resultados. Maravilha, meu amigo. E aí, embalando um pouquinho nessa parte de conhecimento, de aprendizado contínuo, como é que a gente incentiva isso dentro da organização? Vai muito naquilo que a gente, um pouquinho daquilo que a gente está falando. Primeiro, o ambiente é muito importante, as pessoas têm que sentir, elas têm que sentir confortáveis, e aquilo tem que ser um motivador. olha só, eu vou dar uma ideia ou eu vou resolver um problema, o próprio reconhecimento, a própria exposição dentro das empresas, a gente fala hoje muito, no passado a gente sempre falava muito na própria remuneração, ela é importante a remuneração, a gente sabe disso, a gente não vamos tirar esse lado, mas muitas vezes a própria remuneração, ela pode ter um papel um pouquinho menor do que o reconhecimento, do que a exposição em toda a organização. então eu acho que essa exposição positiva é muito importante para que a gente fomente, dá oportunidade para as pessoas, a escuta empática, aquilo que a gente realmente precisa sempre trabalhar. Muitas das vezes também a gente tem que dar o retorno para as pessoas, o porquê não daquela ideia, o porquê não daquela ação, o retorno é importante. se a pessoa dá uma ideia, ela dá uma ideia e não tem um retorno, dá uma outra ideia e não tem um retorno, ela não vai dar a terceira ideia. Agora, se ela dá uma ideia e tem um retorno do porquê que aquilo não foi colocado, ela vai dar a segunda, de repente, se ela tem um retorno, daqui a pouco na terceira ela vai, porque ela vê o colega dela, o colega falando, olha só, a minha melhoria aqui, ela foi, não está falando de melhoria, estou dando alguns exemplos práticos, eu sempre gosto de pegar um pouquinho o mundo prático, mas eu acho que isso gera uma corrente do bem, vamos dizer assim, dentro das organizações. Então, ambiente é tudo, fomentar uma boa exposição, o reconhecimento, tem várias formas da gente reconhecer e principalmente, nós precisamos ter esse conhecimento por escrito, de uma maneira bem simbólica aqui, esse procedimento tem que estar, esse conhecimento tem que estar na empresa, ele não pode sair da empresa, a empresa tem que só melhorar, ela não pode regredir. Fantástico, até porque, se você carrega consigo o conhecimento, é a história do legado que você tinha mencionado anteriormente. Meu amigo, nós estamos chegando ao final aqui da nossa prosa, que passou rapidinha, só que tem um pequeno... A prosa boa passa rápido, né? É verdade, é aquilo que você já falou lá, que como bom mineiro você gosta de prosear. Exatamente. Eu gostaria que você comentasse um pouco, deixando algumas dicas no sentido de ação sem conhecimento, destrói valor. Que dicas você extrairia dessa frase, que eu acho que é uma frase fantástica, Luciano? Difícil dar uma receita de bolo, né? A gente sempre fala da nossa receita de bolo, faz isso, 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 e os engenheiros são assim, os engenheiros são muito lógicos, mas muitas das vezes a gente não tem uma lógica muito bem definida. Eu vejo da seguinte forma, Bertalha, como eu te disse, as ações, elas são de extremo importância, as decisões, porque a ação, ela acaba sendo uma decisão. Dificilmente nós vamos ter 100% das informações para tomar uma decisão, dificilmente, o risco ali vai sempre existir. Então, a própria experiência, a sua experiência, a tua exposição, ela acaba sendo um conhecimento. a gente prefere estar viajando aí com um piloto com mil horas de voo ou um piloto com 20 mil horas de voo. Por quê? Porque ele já passou por muita coisa, possivelmente, um de 20 mil horas passou por mais coisa que o de mil horas. Então, a segunda experiência que ele tiver realmente vai ser muito mais tranquila do que aquela primeira que ele já passou. Mas muitas das vezes nós não temos tempo de ter essa segunda experiência, nós não vamos ter. Então, quanto mais embasado, quanto mais esse conhecimento, a própria experiência, a gente está realmente muito antenado no que está passando ao nosso redor, o que que a gente está sempre em contato com a nossa, com a nossa, com os nossos stakeholders, antenado nas tendências, sempre, sempre nos atualizando, mas principalmente dentro da nossa organização. A gente também precisa se atualizar. E o conhecimento a preparação das pessoas, a gente fala, não é mais só aquela educação formal, vai lá para a sala de aula e aprende. Isso é uma etapa. Agora, exposição em projetos, novos desafios, isso cria realmente as 20 mil horas de voo que a gente está falando. Então, a dica, a gente tem que estar sempre atualizado o máximo possível, o melhor networking que você puder fazer, para que quando chegar aquela hora de você tomar a decisão, e nas organizações isso é constante, você tome da melhor forma. Porque, na grande maioria das vezes, você não vai ter todas as informações. Então, procure ter o máximo de informações, para que você tenha o menor risco. Uma dica, uma dica aparentemente lógica, mas, já que a gente falou bastante aqui, onde buscar esse conhecimento? Então, acho que hoje o segredo é onde buscar. A gente brinca, conhecimento, ler uma bula de remédio, você ler uma bula de dipirona, você não quer mais tomar a dipirona. E assim, eu já comecei a ler bula, mas eu não terminei de ler bula, porque você começa a ler, você não quer mais ler, porque ler bula é difícil. Então, vamos lá, o que você precisa saber da bula? Eu acho que é por aí, a bula está lá. Tem bula que é um livro, parece um livro, você pega a bula, ela é até maior do que o remédio. Mas vamos lá, o que você precisa saber? Então, acho que aí, se a gente puder definir, é a bula está aí. A gente tem que ir só no lugar certo, se você não tomar um remédio rápido, você pode ter um problema sério. Então, se a gente puder dar uma resumida nisso, é ler o que você precisa da bula, para mim, porque a próxima vez que você for tomar um outro remédio, você já vai saber onde procurar ir. Então, está aí, exemplificar de uma forma um pouquinho mais fácil do que eu penso. Maravilha, Luciano, meu amigo, que prosa fantástica, foi bom prosear com você, muito gostoso, realmente, gratidão enorme pela sua presença aqui, Luciano. Obrigado, gratidão é minha, sempre aí que eu puder colaborar, estou à disposição, muito bom poder prosear com você, aliás, sempre bom poder prosear com você, espero ter contribuído aí um pouco com os nossos ouvintes, e muito sucesso para você, está fazendo aí um trabalho fantástico, tenho certeza que o canal cada vez vai ser mais assistido, com mais likes, mais inscritos, e com bastante conhecimento para disseminar, né, Bertalha, que esse aí é o nosso objetivo, né? Isso aí, meu amigo, ao infinito e além, eu costumo dizer aqui no final, Luciano, o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração para você, tudo de bom, meu amigo, tchau, tchau. Um abraço, Bertalha, brigadão. Obrigadão. Tchau, tchau.